Hoje é dia de quadro especial provador 6 em 1 e eu resolvi trazer para vocês algumas dúvidas que acontecem quando chega no inverno e as baixinhas principalmente querem usar aquela bota alongada, bota de cano longo. Será que baixinha pode usar? E eu vou trazer essa dica para vocês e além disso, 6 looks para que você possa aproveitar essa bota alongada e trazer ainda mais elegância no seu look. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro do Arroba Mundo Executivo e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E hoje é dia do nosso quadro especial provador 6 em 1 e eu trouxe aquela velha dúvida de sempre. Será que a bota cano longo, aquela bota linda alongada que normalmente a gente enxerga aquelas mulheres altas usando, será que baixinha pode usar? Com o que eu posso usar que vai ficar bonito e não vai chamar tanta atenção para uma informação poluída no seu look? É isso que eu trouxe no vídeo de hoje, 6 looks para você aproveitar e diferente de qualquer altura. Se você é baixinha, se você é alta, pode sim usar essa bota alongada e é claro que eu vou trazer as dicas em especial para as baixinhas porque eu tenho 1,53m para quem não sabe. E é por isso que eu vou trazer essa dica usando uma bota alongada linda. Mas antes não esqueça de curtir muito esse vídeo, já curte logo aqui, se inscreve no canal e depois deixa sua mensagem qual look você mais gostou e também contribui com temas para que eu possa trazer tudo em forma de conteúdo aqui para vocês também. E a bota que eu vou estar usando, ela é da luz da lua, eu estou contando com a luz da lua da unidade Oscar Freire maravilhosa que me cedeu essa bota linda para que eu possa compartilhar com vocês muitas dicas, entre outras botas lindíssimas que eu também fiz uma live provador com vocês sobre botas. E para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam assistir depois na sequência. E a primeira dica, independente da sua altura para valorizar esse look usando uma bota alongada, é você usar com uma chamise. Aquele vestido estilo camisa, é claro que pode ser um vestido também nesse comprimento midi. Mas eu trouxe a chamise porque ela é um clássico e vai ser perfeita para você usar tanto no inverno quanto no verão e agora usando no inverno com a bota. E eu trouxe ela na cor off-white, mas pode ser a cor que você tiver porque essa bota, nesse tom marrom, caramelo, ela é super coringa e vai muito bem com todas as cores. Eu tenho um vestido também, uma chamise, que ela tem listras com verde e preto. Inclusive eu mostrei lá na live com essa bota e ficou perfeito. Então tons de verde também com essa cor marrom de caramelo dessa bota fica lindíssima. E coloquei uma bolsa de mão também com as cores em tom de marrom para valorizar ainda mais e realçar essa cor da bota. Que ela está alongada, está linda, com esse salto bloco que é super confortável, perfeita para a gente usar em looks mais sofisticados até os mais despojados e confortáveis. A próxima dica é principalmente para as baixinhas. É você usar essa bota alongada com uma saia mini, que é aquela saia mais curta. Eu não estou falando da saia micro, que é aquela bem curtinha. Essa mini, ela está acima do joelho. E isso é importante para quem é baixinha porque fica um pouco mais de pele à mostra do que você usar uma saia levemente alongada e que vai ficar pouca pele aparecendo ali entre a bota e a saia. Então é importante que ela seja mini para mostrar um pouco mais da perna. E coloquei essa blusa, que ela tem um certo volume. Ela está perfeita também para usar nessas ocasiões mais frias. E você pode, é lógico, acrescentar uma meia calça também para usar com essa bota. E coloquei uma bolsa de mão na cor marrom, muito próxima desse tom da bota também. E olha que incrível que ficou, valorizou. Trouxe um visual muito mais jovem e também deu uma alongada por estar usando essa saia mini e também essa bota alongada, deixando sempre um pouco mais de pele à mostra na parte das pernas. Uma outra dica também perfeita para todas as alturas é você usar com uma calça pantacourt. Ela fica lindíssima quando você usa com uma bota assim, tão longa como essa. Claro que você pode usar pantacourt com uma bota um pouco mais curta também, porque ela não vai aparecer. Normalmente, essa calça é mais curta e vai ficar parecendo apenas o alongado da bota. Então, para não ficar aquela sobreposição de uma bota muito curta, a bota alongada vai ficar perfeita para você usar com a pantacourt. E aí, coloquei uma blusa branca, uma blusa que pode ser uma blusa de tricô, mas no caso eu coloquei uma estilo regata. E um casaco mais curto, um modelo estilo cropped, já que a calça pantacourt tem essa cintura mais alta e ela também é super alongada na perna. Um blazer ou um casaco mais curto vai favorecer bastante nesse visual e também dá o destaque melhor ainda para essa bota. Um outro look perfeito para todas as alturas é você usar um vestido comprimento midi, que é esse mais alongado e que fica sobreposição a essa bota alongada. Isso é importante ressaltar para que você possa valorizar e trazer mais elegância nesse look. E por isso, eu estou usando esse vestido que ele é em linho, tem esse comprimento midi, ele é levemente solto. Isso também é importante você usar um vestido que ele tenha essa modelagem mais solta, leve, fluida, principalmente. Não fica muito justo ao corpo, ainda mais para as baixinhas, isso não fica legal quando você usa com uma bota alongada como essa. É importante que o vestido seja um pouco mais solto e não marque tanto o seu corpo. E aí eu coloquei um cinto marcando um pouco mais essa cintura, valorizando a silhueta, deixando ele ainda mais solto na parte de baixo e que vai valorizar ainda mais essa bota alongada. E coloquei uma bolsa de mão na cor off-white. Ficou um look perfeito e é claro que se tiver frio, você pode acrescentar um sobretudo, um trench coat, um casaco mais pesado que vai ficar ainda mais bonito e elegante. E para quem gosta um pouco mais de pernas à mostra, eu trouxe essa combinação que eu também acho que fica super bonita, ainda mais quando a gente usa com o trench coat como sobreposição. E aí eu trouxe essa bermuda que ela é em jeans e numa modelagem estilo alfaiataria. Coloquei uma blusa branca básica, também como base nesse look e coloquei esse trench coat, que é ele, então o destaque do meu look, né? Que vai valorizar e trazer esse estilo muito mais elegante e sofisticado nesse visual. E você pode usar principalmente jeans, a bermuda jeans, a saia jeans, um vestido jeans com uma bota como essa, ainda mais nessa cor marrom ou caramelo, valoriza ainda mais, por isso que eu coloquei essa bermuda jeans e que ela tem esse estilo mais de alfaiataria, deixando um visual mais arrumado. E coloquei essa bolsa de mão na cor off-white, mas vocês viram que o trench coat trouxe esse visual muito mais elegante e sofisticado nesse look. E como eu comentei no look anterior que o jeans com uma bota alongada como essa fica perfeita, é claro que eu não deixaria de trazer aqui a calça jeans. E por isso, nada melhor que você usar a modelagem skinny, que é essa bem justa ao corpo. Então fica perfeita você usar com uma bota alongada como essa. E coloquei uma blusa com volume, uma blusa de tricô, que pode ser com uma gola, pode ser um tricô mais solto, largo, o que tiver mais volume. Ele vai ficar perfeita, já que você está usando uma calça bem justa e marcando um pouco mais o corpo. E aí eu coloquei um cinto pra valorizar esse visual que tem essa fivela em destaque e a ponta apenas da frente da blusa pra dentro, pra dar esse destaque do cinto. E olha como a bota valorizou nesse look. Trouxe algo muito mais elegante, alongou, me deixou super alta. Então isso é importante ressaltar que o jeans favorece muito você usar nessa modelagem mais justa ao corpo com uma bota como essa. Que vai, sem dúvida nenhuma, favorecer principalmente as baixinhas. E coloquei uma bolsa de mão também com as cores em marrom pra valorizar e manter o destaque do jeans com essa bota. E agora eu quero saber quem aí tinha dúvidas se realmente a bota alongada, as baixinhas podiam usar. Comenta aqui qual look vocês mais gostaram. E também se vão buscar inspirações pra colocar em jogo a bota alongada no seu look de inverno e arrasar, trazer muito mais elegância. Porque é verdade, gente. A bota alongada, ela traz um visual elegante ao natural. Mas é importante você valorizar usando peças adequadas e que vai trazer esse visual muito mais elegante e leve do que algo poluído no seu visual. Então é importante ressaltar algumas peças. E as dicas que eu trouxe aqui, eu acredito que vai ajudar bastante vocês na hora de escolher o look pra usar com essa bota. Então comenta aqui qual vocês mais gostaram. E também se vocês querem mais dicas no Provador 6 em 1 com modelos diferentes de botas, comenta aqui que eu faço questão de trazer em forma de conteúdo, vocês sabem. Não esquece de curtir muito esse vídeo, se inscrever no canal, encaminhar pra outras mulheres pra que a gente possa aumentar essa nossa comunidade, fortalecer e se sentir cada vez mais confiante com a nossa imagem e elevar assim ainda mais a nossa autoestima. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.